Que Deus continue nos abençoando na manhã desta segunda-feira desejamos trazer aqui aos irmãos mais uma leitura bíblica e também da mensagem hoje tomando a escritura no livro de Jonas capítulo quatro versículos dois e três a Bíblia diz assim e orou o senhor e orou ao senhor e disse a senhor não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra por isto que eu me preveni fugindo para Tarsis pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal peço-te pois ó senhor tira minha vida porque melhor me é morrer do que viver é estranho às vezes lermos que um profeta estava nesta condição um homem que Deus havia chamado para uma missão para uma obra agora pedindo que Deus tirasse sua vida mas o irmão Brana diz assim na mensagem a fé que uma vez foi deliberada aos santos foi pregado dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e cinquenta e três nesta mensagem o irmão Brana diz eu estava a não muito tempo atrás no meu antigo lar Kentucky de Kentucky e eu nasci não muito longe dali e eu tinha minha mão sobre uma escrivaninha assim e a inspiração veio para Stephen Foster onde ele escreveu ali uma um artigo né uma música meu antigo lar meu antigo lar de Kentucky né o artigo que ele escreveu e ele estava ali naquele lugar guia turístico havia levado eles ali até aquele determinado local ele diz eu vi seu quadro e o anjo que era suposto a tocá-lo e dar sua inspiração e assim por diante tinha toda uma história ali o anjo vinha tocava naquele homem Stephen Foster e ele tinha uma inspiração e assim ele compunha ele escrevia ali seus textos então ele diz depois que o guia saiu que aquele guia turístico foi embora eu estava sentado sozinho pensei Senghor Foster você teve isto na sua cabeça não em seu coração porque cada vez que ele escrevia ele ganhava inspiração escrevia uma canção e ele saia e se embebedava mais tarde aquilo era forte demais para ele após a inspiração sair então ele tinha essas suas recaídas então finalmente você sabe como ele terminou sua vida depois de conseguir aquela inspiração ele voltou chamou um servo pegou uma navalha e cometeu um suicídio este foi o fim de Stephen Foster e também me lembrei de William Cooper o irmão Branagh continua citando estas pessoas e diz vocês ouviram falar dele ele escreveu aquele famoso hino há uma fonte cheia de sangue que flui das veias de Emmanuel quando pecadores mergulham sobre o sangue perdem todas suas manchas de cu e mais ou menos dois ou três anos atrás eu parei ao lado de sua sepultura na Inglaterra sua história lá muito famoso muito conhecido ali entre os cristãos né irmão Branagh em uma de suas pregações ali na Inglaterra conhecendo andando por aquela região ele então chegou no lugar onde William Campbell havia morrido aquela região e ele dizia William Cooper depois daquela canção quando ele estava escrevendo no auge da inspiração ele foi considerado um neurótico quando ele saiu daquela inspiração ele pegou um táxi e tentou encontrar um rio para cometer um suicídio a inspiração deixou ele e ele sentiu-se tão pressionado ali diante disto que estava a ponto de cometer um ato tão bárbaro como este não sabendo onde ele estava e o que ele estava fazendo ou nada ele tinha estado lá em cima em algum lugar o homem quando a inspiração divina vem sobre ele ele entra em uma atmosfera diferente ele passa a ver e a sentir coisas que nunca sentiu e quando ele volta ao seu estado normal por assim dizer ele entra se não tiver um cuidado numa profundidade de tristeza de melancolia muito grande é uma disparidade é uma coisa muito diferente o que temos lá em cima nos céus com o que temos aqui embaixo na terra tanto que Paulo ele no também nos seus dias finais ele usou uma expressão e disse para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho agora isso não deve ser interpretado como uma chamada né um incentivo para cometer uma atrocidade contra a própria vida não é isso acontece que tudo que nós damos tanto valor aqui embaixo e que consideramos ser tão essenciais uma hora que você encontra-se com Deus isto prova-se ser muito pequeno muito pequeno este amor que sentimos tão grande pela nossa família ele também é pequeno comparado ao amor de Deus para conosco os bens que você possui aqui seu lar sua casa talvez seu carro você batalhou tempos para adquiri-lo ainda assim ele é pequeno comparado com aquela glória que está esperando esperando por nós e cada homem que sentiu o Espírito Santo nele comprovou aquilo sabe ele sentiu aqui ele viu que aquilo é verdade mesmo aquilo realmente se provou se se manifestou para ele ele ainda aí ele sobe ele sobe ainda mais mais acima diante de Deus ele encontra-se muito mais firme ainda e essas coisas aqui debaixo entristece olha se você é um leitor da Bíblia você vai me compreender agora que você vai lendo a sua Bíblia vai lendo suas mensagens e veja se não vai lhe dando também uma certa tristeza no teu coração de ver que está tão claro ali na Bíblia Sagrada e as pessoas estão tomando decisões erradas dentro da nossa família dentro da nossa casa estão indo em em direção à perdição e você as tenta avisar e elas não querem estão indo à perdição sorrindo isso entristece qualquer coração fiel justo e verdadeiro então veja a inspiração saía e estes homens chegavam neste ponto não sabendo onde estava ele tinha estado lá em cima em algum lugar estes são os poetas mas olhe para os profetas olhe para Jonas quando ele estava no caminho para Nínive tomou ali um barco a caminho de Nínive tomou um barco para Tarsis desobedeceu a Deus foi atirado para fora do navio uma baleia o engoliu e ele foi levado de volta a Nínive e ele deu sua profecia e era uma cidade do tamanho talvez de Santo Lunes e no Missur no estado do Missur lá nos Estados Unidos com mais de um milhão de habitantes talvez alguns deles não sabiam nem mesmo distinguir a mão direita da esquerda mas aquele profeta este profeta Jonas ele começou a pregar e ele o Mombran dizia ele caminhou pelas ruas gritando sua profecia até que as pessoas se arrependeram de tal modo que eles colocaram sacos sobre seus animais era uma uma vamos dizer para ficar fácil um simbolismo de arrependimento sacos de cinza sobre a cabeça então aquilo eles eles realmente quiseram perdão de Deus toda nação entrou num nível de arrependimento toda nação entendeu o seu pecado e se arrependeu daquela condição então ele vinha sobre a inspiração pregando para aquele povo e então quando a inspiração deixou quando a inspiração saiu de Jonas e ele sentou debaixo de uma aboboreira ele orou a Deus para que Deus tirasse sua vida ele estava triste ali é certo veja não entende isso você não entende isso ele estava lá em cima em algum lugar e enquanto a inspiração estava sobre ele tudo certo mas quando ela o deixou quando a inspiração se foi dele quando ela o deixou é e aí não é preciso tentar explicar isso diz o irmão Brando é apenas uma vida sozinha se Deus abandonar você meu irmão se Deus deixar você sozinho isso é a coisa mais triste do mundo é o que cada cristão luta para nunca ter uma vez conhecendo a graça a misericórdia de Deus uma vez conhecendo a revelação da palavra o que mais entristece o que mais assombra um cristão se podemos dizer assim é o medo de perder de se afastar daquela revelação é algo que nós não conseguimos hoje você com tantos anos de mensagem hoje você talvez com um mês, dois, três mas Deus te fez tantas coisas nesses últimos dias que você teme ficar sem isto você não consegue mais viver uma vida a não ser como um verdadeiro cristão ou uma verdadeira cristã então ele diz quando você está aí não é ruim ou quando você está fora mas é o que está no entremeio disso é o que está ali no meio disso você não sabe onde está e o que está fazendo você não se conhece na presença de Deus Deus toma aquele homem Deus faz daquele homem um grande homem Deus usa aquele homem você responde coisas e você não sabe nem como que você conseguiu dizer aquilo Deus em você faz estas coisas e você provando deste poder desta misericórdia desta graça você não consegue viver mais sem isto o que é isto? o que isto significa? significa uma coisa diz o irmão Brana para terminar irmão, há uma terra além do rio há uma terra além do rio onde isto que sentimos aqui em partes ainda que sentimos aqui em pequenas porções será completo ali do outro lado nós se provando um pouquinho disso já gostamos já amamos estar na presença de Deus vendo e provando um pouco do que é a graça dele imagina quando o vermos ali em totalidade por isso eu digo a você não saia do caminho não abandone a fila fique na sua posição onde Deus tem te colocado lute pelo evangelho lute por aquele evangelho por esta fé que foi dada aos santos porque há uma recompensa para os que lutam pela palavra pode você fechar os olhos o momento querido Deus estamos iniciando esta semana e estamos iniciando em tua presença crendo Senhor que o que o Senhor tem para nós aqui no decorrer desses próximos dias é Senhor mais uma vez poderoso ó Senhor é uma palavra de grande impacto é uma mudança tanto almejada é a cura de uma enfermidade é a libertação de um vício nós dependemos do Senhor e da sua graça e queremos começar esta semana Senhor buscando a Ti com todo o nosso coração com todo o nosso entendimento amando a tua palavra Senhor ajude os irmãos nos seus trabalhos ajude os irmãos nos estudos escolas e faculdades que a graça do Senhor Jesus esteja com eles com cada irmã em suas casas cuidando dos seus lares cuidando dos seus filhos que a benção do Senhor Jesus esteja com todos em nome de Jesus Cristo pedimos isto amém Senhor amém 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 amém